Você faltou no trabalho ontem porque achou que estava gripado, mas hoje se sente ainda pior. Está sangrando muito e delirando. Você contraiu um dos vírus mais letais do mundo. Quais são as chances de escapar dessa? Este é o Como Sobreviver aos 5 vírus mais mortais. Clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais dicas de sobrevivência. Um vírus é uma ameaça sorrateira. Você não pode ver nem ouvir ele, mas quando entra no seu corpo, ele pode causar danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Depois que os sintomas aparecem, pode ser tarde demais. Hoje fizemos uma lista dos vírus mais perigosos. Continue assistindo e talvez você consiga sobreviver. Qual doença contagiosa pode te deixar cego? Como você pode se infectar enquanto caça? Qual vírus mata quase 100% das vítimas? Número 5. HIV. Tudo indica que essa doença começou lá nos anos 1800. O vírus da imunodeficiência humana provavelmente se espalhou durante uma caçada de chimpanzés na África Central. Os homens entraram em contato com o sangue de um macaco infectado. O HIV é transmitido por meio de relações sexuais, agulhas de drogas injetáveis, entre outros jeitos. Caso você se contamine, o agente infeccioso vai atacar seu sistema imunológico. Mas se não receber o tratamento correto, vai desenvolver a AIDS. Essa é a fase mais grave da infecção. O sistema imunológico fica tão debilitado que a vítima fica vulnerável a doenças sérias. Nesse estágio, as chances de sobrevivência são extremamente baixas. A OMS confirma que até o fim de 2020, 37,7 milhões de pessoas eram portadoras do HIV. Ainda não existe cura, mas a terapia antirretroviral ajuda no controle da infecção. Número 4. Varíola Essa doença é causada pelo vírus da varíola. É uma infecção antiga que existe há pelo menos 3 mil anos. Desde os anos 1900, foram mais de 300 milhões de mortes confirmadas. A varíola é transmitida por meio do contato direto com a pessoa contaminada. As gotículas liberadas na tosse e no espirro também propagam o vírus. Os sintomas são, primeiro, febre alta, fadiga e dor intensa nas costas. Em seguida, aparecem bolhas com pus no rosto e nas mãos. As crostas que aparecem nas lesões deixam cicatrizes horríveis. Mas esse seria o menor dos seus problemas, porque a doença também pode causar cegueira. Mas, para sua sorte, os esforços de vacinação no mundo todo erradicaram a varíola em 1977. Número 3. Vírus de Marburg Esse vírus é transmitido de outros animais para os seres humanos, causando febre morrágica. Ele é da mesma família do ebola. Os morcegos frugívoros africanos são os hospedeiros do vírus de Marburg. Os animais não demonstram qualquer sintoma e podem transmitir a infecção para primatas, inclusive humanos, pelo contato direto com fezes contaminadas. Uma pessoa com esse parasita pode contagiar outras por meio de sangue ou fluidos corporais. O período de incubação pode durar até 21 dias. Por volta do quinto dia, costuma aparecer uma erupção cutânea no peito ou nas costas. À medida que a doença evolui, surge uma inflamação no pâncreas. Um sangramento intenso e disfunção nos órgãos. O pior disso tudo é que não existe um tratamento específico contra esse vírus. O que os médicos fazem é tentar estabilizar os níveis de oxigênio e a pressão arterial. O melhor a fazer é evitar o contato com morcegos, as fezes deles e outros animais infectados. Número 2. Ebola Pesquisadores identificaram seis cepas do vírus ebola. A variante mais mortal causou o surto de ebola de 2014 a 2016 na África Ocidental, matando 90% dos infectados. A doença pode ocasionar sangramento intenso e disfunção de órgãos, o que pode levar à morte. O primeiro surto aconteceu em 1976 no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. Os cientistas ainda não sabem como o vírus surgiu, mas é provável que alguns animais sejam vetores. As pessoas que entraram em contato com o tecido, o sangue ou fluidos corporais dos bichos infectados, contraíram o agente infeccioso, que foi se espalhando entre os humanos por meio dos fluidos corporais. Graças à ciência, agora existem vacinas que protegem contra esse vírus letal. O imunizante Hervebo tem sido usado na República da Guiné e no Congo para ajudar a controlar os surtos de ebola. Número 1. Raiva Você pode contrair essa doença pelo contato com seu pet. Na maioria dos casos, os cachorros são os responsáveis por espalhar o vírus por mordidas e arranhões. Nos humanos, os sintomas mais comuns são a dificuldade para engolir, a produção excessiva de saliva e um comportamento estranho. Mas assim que esses sinais aparecem, a probabilidade de óbito é de quase 100%. Na última fase da doença, a raiva causa convulsões, coma e a morte. Animais selvagens, como guaxinins e raposas, também podem contrair raiva. Quando eles estão infectados, costumam espumar pela boca e ter um comportamento bastante agressivo. A boa notícia é que você pode prevenir o contágio por meio das vacinas antirrábicas. E lembre-se de não ficar perto demais ou colocar a mão em bichos desconhecidos. Ufa! Essa foi por pouco. Mas você conseguiu sobreviver aos 5 vírus mais mortais. Só que esses parasitas não são a única ameaça microscópica que pode te matar. Você saberia enfrentar uma bactéria que dizimou mais de 50 milhões de vidas? Fique ligado para descobrir aqui mesmo. No Como Sobreviver.